O telefone é que eu não quero correr, eu não sou de rica Sempre que eu te peço, eu não quero cristo Fica me dizendo coisas que eu não posso me contar Eu me enrola, muita gente passa, muita gente chata Só você que sabe me salvar Eu tentei na tira, muita casa, mas a vontade não vai passar Olho no tato, não sei se liga, não vou ensinar o fim Eu não aguento falar comigo, deixa pra lá vem Me conhece, sabe que eu sou pura emoção Sabe, eu tô aqui no seu portão E sem medo, você me procura, eu te conto aqui Não é segredo, se não me procurar, eu fico atrás Não existe medo, eu quero, você me quer demais Não é segredo, não é segredo, não é segredo Não é segredo, e sem medo Você me procura, eu fico atrás E não é segredo, se não me procurar, eu fico atrás Mas não existe medo, eu quero, você me quer demais E não é segredo, não é segredo E não é segredo, não é segredo E não é segredo, não é segredo Você me procurar, eu fico atrás Olho no tato, não sei se liga, não vou ensinar aqui Eu não aguento falar comigo, deixa pra lá vem Me conhece, sabe que eu sou pura emoção Sabe, eu tô aqui no seu portão É segredo, você vem procurar, eu tiro só, mas se não é segredo Se não me procurar, eu sigo atrás, não existe medo Eu quero que você vim, é demais, se não é segredo Não é segredo, isso é medo É segredo, você vem procurar, eu tiro só, mas se não é segredo Se não me procurar, eu sigo atrás, não existe medo Eu quero que você vim, é demais, se não é segredo Não é segredo Eu quero que você vim